Veja neste vídeo 8 passeios para você fazer saindo aqui de Recife. Oi viajandões, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Embarcar. Eu sou o Margot. Eu sou o Matheus. Nós somos produtores de conteúdo digital e formados em turismo. Vamos agora, porque no vídeo de hoje, vamos conhecer passeios que você pode fazer saindo de Recife ou em próprio Recife. Passei número 1, a famosa e maravilhosa queridinha nossa, Porto de Galinhas. E Porto de Galinhas fica apenas 60 quilômetros do Recife e já foi eleita várias vezes, 10 vezes consecutivas, né? Pela revista Viagem Turismo como a melhor praia do Brasil. Suas águas calmas, cristalinas e a uma temperatura média de 27 graus Celsius durante o ano inteiro, além de beleza de suas piscinas naturais, com inúmeros peixinhos e várias outras espécies marinhas, encantam e atraem os visitantes de todas as idades e dos mais variados locais. Lá em Porto, você pode fazer o passeio de jangada pelas piscinas naturais sujeito a maré baixa. E de Buggy, o famoso ponta-a-ponta pelas principais praias de Porto de Galinhas. São elas Pontal do Coupe, Muro Alto e Maracaí. O segundo passeio pra você... O segundo passeio pra você fazer é para a Praia dos Carneiros. Se você procura uma praia paradisíaca com águas cristalinas e mornas, Praia dos Carneiros é o seu lugar. A Praia dos Carneiros fica a cerca de 98 quilômetros do Recife e tem uma paisagem de tirar o fôlego. Com seus coqueirais típicos do Caribe e com sua areia branca, esse destino encantador se forma a partir do encontro das águas do Rio Formoso com o mar. Lá em Carneiros tem o passeio de Catamarã, que quem faz o passeio com a Luque para Carneiros. Esse passeio aí de Catamarã já está incluso e ele dá direito a três paradas. O famoso banho de argila pra você ficar mais jovem e sem artrose, sem artrite nos joelhos. Esse passeio aí é na Praia de Guadalupe. Além dele, tem o Banco de Areia, que é dentro do mar, que também é famosíssimo. E a visita da Capela de São Benedito, rua tão conhecida Igrejinha de Carneiros. Inclusive, se você quer adquirir passeios e transferências com a Luque, que está há mais 60 anos no mercado, a gente tem o cupom de desconto CANALEMBARCAR, esse aqui. E o link da Luque está aqui na descrição. É só entrar no site da Luque e colocar lá Cana, embarcar e comprar os seus passeios. Não só pra Carneiros, né? Pra todo o Nordeste, onde a Luque está disponível. E se você não sabe como é esse passo a passo, a gente vai colocar agora aí na tela. É dessa forma. Quando você for finalizar a compra dos seus passeios, a compra dos seus transfers, você vai colocar CANALEMBARCAR no cupom e arrasou, você ganhou os 10% e aproveita. Terceiro passeio pra fazer saindo aqui de Recife, Maragogi. Caribe Brasileiro em pleno Nordeste, sim, é possível ir lá em Maragogi. Estamos falando de Maragogi, que é um paraíso localizado a 130 km do Recife e a 80 km de Porto de Galinhas. Pra você que não sabe, fica em Alagoa, gente. Não fica em Pernambuco. E lá tem um mar tranquilo, águas mornas com tom azul turquesa que impressiona. Tem um passeio de catamarã para as precisas naturais ou pela orla das praias de Maragogi. E de Bugue, para conhecer as famosas praias de Antunes, Barra Grande, Burgalhau e Xarel. Outro passeio extremamente importante, se não um dos mais importantes pra você fazer quando estiver aqui em Recife, é fazer o City Tour Recife e Olinda. O passeio é iniciado com a vista panorâmica da Praia de Boa Viagem, seguida de um passeio de catamarã pelo rio Capibaribe. Uma excelente oportunidade para descobrir o motivo de Recife ser considerada a Veneza brasileira. Do marco zero, você passa pela Rua do Bom Jesus, que é a antiga rua dos judeus, que também foi eleita a terceira rua mais bonita do mundo. Visite também nesse roteiro a sinagoga Karrauzur Israel e a embaixada dos bonecos gigantes de Olinda, além do Museu a Céu Aberto. Depois visite a Casa da Cultura, a antiga casa de detenção, transformada em um centro de artesanato. Lembrando também que você vai ter a oportunidade de fazer um passeio panorâmico e ver as três ilhas do Recife, a do Recife, a de Santo Antônio e a de Boa Vista, além da Ponte Maurício de Nassau, a Praça da República, onde se encontram os Palácios do Governo, o Teatro de Santa Isabel, todo rosinha lindo, e o Palácio da Justiça até Olinda. E lá em Olinda, vá até o Alto da Sé, com vistas panorâmicas das Igrejas da Sé e da Misericórdia, de onde se descortina a mais bela vista das cidades do Recife e de Olinda, que é considerada Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela Unesco. O quinto passeio para fazer saída de Recife é a Praia do Gravatá. A Praia do Gravatá fica a 110 quilômetros do Recife e está localizada no município de São José da Coroa Grande. E ela é uma praia paradisíaca e inexplorada. Além disso, as águas de lá são claras, mornas e tranquilas, e termina esse passeio aí de Catamarã para as piscinas naturais de São José da Coroa Grande. Lembrando, se você quer adquirir um desses passeios ou todos eles, ou até os transfers da Luque, você pode entrar no link aqui embaixo da Luque Receptivo e aplicar canal Embarcar para obter desconto que eles reservaram especialmente para vocês, nossos seguidores. Próximo passeio, conheça também as praias do Litoral Norte. Faça um tour aquático imperdível para conhecer a famosa Ilha da Coroa do Avião. Além do passeio de Catamarã, é possível se aventurar em uma trilha guiada de quadriciclo para conhecer os mirantes da região. Mas outro passeio para fazer saindo aqui de Recife é o City Tour para João Pessoa e a Praia do Jacaré. Você sabia que João Pessoa é a terra onde o sol nasce primeiro? Isso mesmo, ela fica a 115 quilômetros do Recife, e lá é o ponto mais oriental das Américas. E ela fica ao norte do sul. E ela fica ao norte de Recife, mais precisamente na Paraíba. E nessa ocasião, podemos observar a beleza de tirar o fôlego do farol de Cabo Branco. Apreciar também o centro histórico da terceira cidade mais antiga do Brasil, e fazer umas comprinhas, claro, no centro de artesanato, que também faz parte do roteiro. Depois disso, vamos até a Praia do Jacaré, e vivenciar uma das mais belas espetáculos da natureza. Um entardecer ao som do Bolero de Ravel, que claro, esse passeio é feito também de catamarã. E só uma curiosidade, ela é Praia do Jacaré, mas na verdade é um rio, né? É um rio. É um rio, você vai de catamarã pelo rio, mas não é uma praia, né? Ela é conhecida como Praia do Jacaré, mas quando você for, você vai saber porquê. Outro passeio que é muito requisitado pelos nossos seguidores, e que a gente ainda vai fazer ainda, né? Vai fazer. É o passeio para a Praia do Cabo de Santo Agostinho. Entre Recife e Porto de Galinhas, encontramos as maravilhosas praias do Cabo de Santo Agostinho. E esse é um lugar onde a natureza resolveu caprichar em cada detalhe. Esse passeio tem paisagens de arrepiar, em praias e mirantes, que irão te encantar do início ao fim. E viajandão, se você quer mais dicas como essa, segue aqui a gente, olha, arroba, canal embarcar. Tá aqui no comentário fixado também do vídeo, né? Só clicar lá já vai direto pro Instagram. E esse vídeo aqui vai ajudar você na sua próxima viagem. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!